O que é que é ele? Melhor, então. Por enquanto, você é viva, né? Relaxa. Cara, calma, o que vocês estão falando? Devorar ele. Não, vocês estão loucos. Não. Como assim, cara? Como assim a gente está louco? É isso. Vocês querem devorar esse titã? Sim, cara. Sim, o titã é de ataque dele. Tem que pegar os poderes, né? Vocês são burros. Por quê? A gente precisa de uma autorização, falar com o exército, sei lá, mano. Se a gente comeu e nem aqui do nada, o pessoal de Marley vai achar que é traição. Não, não devemos fazer isso. E o que a gente tem que fazer? Vamos falar com o exército, falar com a polícia de Marley, alguma coisa. Ah, mas como que nós vamos levar ele pra lá? É, a gente vai ter que levar ele de uma forma segura, então, né? Ué, prender nas mãos dele pra ele não poder se morder? Não. Isso é questão, né? Você tem alguma coisa assim pra fazer isso? Mano, vocês arrancaram a merda do meu bagulho de virar titã. Vocês acham que eu já não teria virar titã quebrado todos vocês de uma vez só, mano? Se eu tivesse a chance? Calma aí, fica quieto, cara. Mano, vocês estão me tirando, velho. Fica quieto aí, por favor, mano. Fica quieto aí, por favor. Cara, quando eu sair daqui, caralho, eu vou amassar a cara de vocês, mano. Eu vou sair, mano. Cara, se você continuar falando, eu vou te devorar. Seguinte, a gente tem que devorar ele. Eu já explodir aquela muralha e eu não fiz isso daqui ao ato. Galera, foco na missão. Vamos agora. A gente precisa saber quem é o titã da coordenada e também o sangue real. Mas agora a gente tem o titã de ataque de brinde, né? É, então. É, exatamente. Por isso que eu quero devorar ele. Não, mas não pode, né? É, por esse lado. Tudo bem, cara. Então, deixa ele no cativeiro aí por enquanto. Sei lá, vai dando umas... Você tem comida? Ele não consegue quebrar, cara. Para com isso. Desiste. Bora pensar, então, de alguma forma segura de levar ele para lá. Tá, então. Vocês são muito idiotas, mano. Eu vou quebrar essas merdas tudo, velho. Ué, pode quebrar isso aí. Isso aí não vai fazer você sair? Não vai dar nada. É, meu amor. Tá, vocês acham que você vai conseguir o quê? O lá de fora? Que burro. Acho que é. Acho que ele vai dar um pulo pela janela. Sim, sim. Tá. Para você não ficar sem nada para comer, toma aí, ó. Olha que grandinho de merda, velho. Toma aí, mano. Cara, Drank, velho, o que você quer fazer? Eu vou devorar esse cara, mano. Não, vamos mais olhar para ele. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, não matem. Vamos, sei lá, vamos matar titã, fazer alguma coisa. Deixa ele aí, para ele pensar um pouco no que fez, ver o que ele vai fazer. Pensar no que eu fiz o quê, mano? Cara, você roubou um poder nosso. É óbvio o poder de vocês aonde? Nós somos os únicos que podem ser titãs. Bora pensar em uma forma de levar a insegurança para lá, então. Ok, então, por isso, eu vou, sei lá, vou matar titã. Cuidado, tá bom? Beleza. Até depois. Liberança? Até. Até. Boa, boa, boa. Que grande merda, velho. É, galera, bom, a gente está aqui, beleza? Conseguimos, aparentemente, capturar o Inê, tá ligado? Eu não estava no último episódio, então não sei como é que foi. Mas, mano, ó, vamos lá. Eu vou matar uns titãs aqui e tal, que estão aqui ao redor. E depois a gente pode ver o que vem. Peraí, tá, pega. Meu Deus, mano. Tá, tá, beleza. É, mano, eu vou ter que pegar as Lucky Blocks daqui a pouco no Indy Chat, mano. Que foi onde eu guardei, tá ligado? Mas daqui a pouco eu pego e tal. Vou ver como é que vai ser a situação. E, velho, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Porque, mano, o bagulho foi sinistro, mano. Conseguimos muito bem. Tá, eu vou acabar tendo que pegar. Deixa eu ver, eu estou com o Indy Chat aqui, mano. Peraí, não, eu não estou, velho. Então, é, ferrou um pouco, talvez, né, velho. É, galera, não deu muito certo. Não vi Indy Chat, mas vamos ver ali. Peraí, está acontecendo alguma coisa ali? Calma, o que é isso? Peraí, tem um Indy Chat aqui, calma. Ei, ei. Corre, Patrick, corre. Corre, Patrick, corre. Pessoal. Meu Deus, o que está acontecendo? Não, 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 não. Meu Deus. Vem aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Mariana, toma cuidado. Eu vou, eu vou. Meu Deus, calma. Cadê o Indy? Nossa, meu Deus. Aproveita para o Indy fugir. Aproveita para o Indy fugir. Dá chance para ele, dá chance para ele fugir. Eu estou batendo ele por dois segundos, velho. Volta aqui. Ah, meu Deus. Nossa, tem muito titã aqui em mim. Caramba, o pessoal tinha que chegar, o pessoal, para ajudar a gente agora nisso. Calma aí, eu vou bater nesse aqui. Bom, acho que a gente deve tirar muita vida deles, ô, Tutu. Sim. Mano, ferrupa caramba esse bagulho, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Mas olha, caraca. Meu Deus, a Mariana está me atacando, velho. Calma. A gente tem que tomar cuidado, velho. A gente tem que tomar cuidado. Tá, cadê o titã de ataque, velho? O titã de ataque é a prioridade de não poder perder o titã de ataque, tá ligado? É literalmente isso, velho. O que está acontecendo, mano? Eu não estou entendendo, velho. Tá, calma. Eles estão aqui. Tá, os titãs meus parceiros. Nossa, a Mariana está realmente tentando atacar, velho. Meu Deus, boa. Isso aqui vai ser bom para a gente. Beleza, isso vai ser muito bom para a gente. Tá, tem muito titã aqui, mas... Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Esse parque deu ruim, velho. Esse parque deu muito ruim, mano. Meu Deus. Calma. Mano, eles estão... Mano, eles estão muito fortes, velho. O que é isso, mano? Calma. O titã de ataque está aqui. Pera, o titã de ataque está aqui. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Beleza, calma. Eu vou vazar. Eu tomei muito dano. Tomei muito dano. Não estou tomando muito dano. Beleza, calma. Beleza, calmou, calmou, calmou. Nossa, eu quase morri, velho. Eu quase morri, galera. Meu Deus. Calma, eu vou ter que ativar meu titã, velho. Não vai ter como. Não vai ter como. Destransformar. Vou ter que destransformar aqui. E depois pegar meu titã e transformar de novo, velho. Porque, meu Deus do céu. Cara, eu não entendi nada do que aconteceu, velho. Tá, eu vou pôr o meu outro totem de mortalidade aqui na mão, velho. Tá, galera. Começou o bagulho a ficar louco, mano. Começou muito a ficar louco, velho. Começou muito a ficar louco, mano. Calma, calmou, calmou. Velho. Tá, pera. O que está acontecendo, velho? Mano, a gente perdeu totalmente o controle, velho. Perdeu totalmente o controle. Meu Deus. Calma. Mano. Vai, o titã carro. Você me ajuda aí, parça. Você me ajuda aí, velho. Calma. Calma. O titã... O colossal está ali, velho. O colossal está ali. Tá, eu vou... É, galera. O bagulho está sinistro, mano. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tá, pelo menos eu vou conseguir colocar, se eu não me engano, aqui, velho. O... Ah, não consegui. Consegui colocar a boa na segunda mão, velho. Tá, eu vou ver o que está acontecendo ali, mano. Se... Como é que está a situação. Mano, aparentemente o titã de ataque está aqui. Mano, eu vou tentar dar uns tapas nele, velho. Para ver se dá, velho. Sem mal. Meu Deus. Ai, caraca. Mano, é muito dano, velho. Calma, eu não posso... Calma. Boa, calma. Calma, 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 calma. Beleza, calma. Mano. Velho, calma. Velho, eu vou ter que se transformar de novo, mano. Meus dois bagulhos foi, mano. Para o saco, mano. Sem mal. Meu Deus, calma. Mano, pera aí. Mano, ela não me quis me bater. Beleza, ok, mano. Nossa, pera aí. Calma. Mano, o problema, velho, é que eu te tenho de ataque, né? Cara, meu Deus. É muito forte, velho. Beleza. Calmou. Mano, talvez eu pudesse ter pego um loot melhor, mano. Porque, cara, sinceramente, tá? Vou tentar... Tentar bater no distante de ataque. Tá boa. Beleza. Meu Deus. Tá, calma. Mano, eu não sei se eu tô acertando o hit, galera. Eu não sei se eu tô acertando o hit. Meu Deus. Calma, colossal. Sou eu, parça. Meu Deus, a Maria tá aqui. Calmou. Mano, calma. Eu posso acabar tomando pancada de... Nossa, é muito dano, velho. Meu Deus. Calma, calmou. Calmou, calmou. Mano, é... Mano, com certeza ela tá com alguma coisa... Sei lá, Furia Aquino. Alguma coisa assim, velho. Porque o dano tá sinistro, velho. Sem mal mesmo, velho. Calma. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente vai ter que fugir disso aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Meu Deus, velho. Mano, eu morri, velho. Mas eu nasci aqui, cara. Por que que eu nasci aqui? Tá, droga. Beleza, mano. Eu vou ter que voltar lá no lugar, cara. Tá, eu tô com o DMT aqui? Cara, meu DMT sumiu, velho. Meu Deus, velho. O que que aconteceu, mano? Tá, galera. Eu tô ligado que é pra cá, mano. O caminho, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos lá daquele jeito. Vamos tentar voltar. Porque, parça, o bagulho foi sinistro aqui, mano. Eu não entendi. Foi em nada do que aconteceu. Sem mal, mano. Tá. Eu vi ali um trovão, mas eu não sei o que pode ser. Então, mano, eu quero muito saber o que vai rolar, mano. Eu quero muito saber o que que pode acontecer aqui, cara. Na moral, se eu não me engano, é reto aqui, mano. Aqui tá a nossa base e é mais reto ainda, tá ligado? Então, parça. Vamos indo. Vamos indo daquele jeitão, velho. Acho que consegui reunir todos vocês, cara. Tá, beleza. Tá indo de lá, droga. Cara, sem ser sincero. Ai, a gente devia ter muito devorado ele naquele momento. Era pra ter acabado com ele. Cara, mano, eu não entendi porque que, sei lá, o Drunk falou pra gente não devorar, mano. Não faço a mínima ideia, velho. Não, mas também faz sentido, porque talvez os militares... Tem um monstro agora, querendo a nossa cabeça por aí. Como é que faz sentido? Qual o sentido que faz? Ele querendo, podendo devorar qualquer um da gente agora. Sim, a gente devia ter devorado ele, velho. Mas, nada. Tinha acabado ali, sem ter devorado ele. É. É, então. A gente tinha agora, pelo menos, um poder. Tinha coisas, né? Não precisava estar correndo esse perigo todo. A gente tá com medo, tendo que fazer nada. Agora ferrou. E cadê o Drunk? Não sei. Ele deve estar por aqui. Logo, logo ele chega. Ah, velho. Muito estranho. Agora a gente não pode fazer muita coisa. Droga, a gente vai ter que reformular uma estratégia agora pra poder atacar. Agora a nossa base vai ter que ser aqui, pessoal. Então a gente não pode ficar em qualquer lugar. Tá, vamos... Sei lá. Mano, não faço a mínima ideia do que a gente pode fazer no momento, mano. Na moral, velho. A gente precisa de ideias e do Drunk também pra gente pensar numa nova estratégia, sabe? Cara... O que a gente precisa é tomar cuidado, né? Porque se sabe que tem ele por aí... Pode parecer, irmão. Dois Ackermans. Mano, mano... Cara, tinha muita, muita gente. E pior, que a gente tem que tomar muito cuidado, velho. Porque vocês viram que a gente conseguiu bater neles. Vocês viram que a gente conseguiu fazer tudo. Porém, não conseguimos dropar um. E agora, com a raiva toda que o Ine tá, sabe que ele vai querer pegar um por um por aqui, né? O Ine tá bem mais forte. Vai começar pela gente. Vai começar a pegar a gente. Mas aí, nossa, tá aberto. É. Isso é questão. Mano, você sabe que cadê o Drunk? Cara, eu realmente não sei o que ele tá fazendo, velho. Ele tá fazendo muita hora, mano. Eu combinei ele. Eu chamei ele aqui. Ele era pra gente. Devível. O cara que você perdeu? Tem um DMT ali no fundo. Tá, peraí. Cuidado. Pode ser, pode ser. Pode ser inimigo. Não, não, não. Peraí, ele? Ele mesmo? Ah, é. Não, não é. É o Drunk, é o Drunk. Gente. É, demorou, hein? Todo mundo conseguiu sair de boa lá? Parça, de boa não, né, mano? Eu só parti minha roupa de maré. Pô, velho, por que você não devorou logo o Titã, mano? Quando você teve oportunidade, velho? Não temos opções, galera. Tem uma coisa pra avisar. Qual coisa? Recebi uma mensagem. Mensagem de Marley. Venha para a Marley. Estamos meio a uma guerra. Assinado. Quem? Exército Marley. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho que voltar? Ah, mano. A gente é soldado de Marley. Fiel, se a gente continuar aqui, não tem como voltar. Então, a gente tem que abortar essa missão e voltar pra Marley. Vamos rápido, vamos rápido. A gente já está precisando da gente. Vamos. Então, vamos. Mano, fraca. E o que vocês vão fazer sobre isso daqui? Vamos falar pra ele sobre o que tem o Titã de Ataque? Como é que vai ser? Bom, a gente tem que explicar o que houve, né? É, então. Preciso ser sincero. E quem sabe pensar em uma nova estratégia melhor pra gente voltar. Quando a gente voltar, como é que está tudo melhor. Quem sabe não, nós precisamos. O bom é, todo mundo conseguiu voltar. Vai conseguir, no caso, né? Então. Reverse. Você tem que voltar com uma roupa de Marley urgente. Se você chegar assim, nossa... Quero nem saber o que vai imaginar. Vai dar um problema. Nossa. Eu devo estar com outra guarda ali. Qualquer coisa eu te empresto. Mas vamos? Vamos voltar lá pra Marley, então. Bora pra lá. Tá bom, vamos, vamos, vamos. Tchau, 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 tchau.